Sérgio do Bocage, boa tarde. Foi uma bela festa para os campeões das Laranjeiras, não foi? Com certeza. Boa tarde a todos. Lamentável, como já destacou aí o Rogério, que a festa da torcida com o time durou apenas 10 minutos. Grande festa nas Laranjeiras, alguns torcedores mais afoitos, já embalados por algumas bebidas em excesso pela demora da chegada dos jogadores do Fluminense ao Rio de Janeiro e à sede das Laranjeiras, tentaram invadir o espaço reservado dos jogadores, o Salão Nobre, os seguranças tiveram de intervia e a festa acabou. Em 10 minutos apenas houve esse contato dos jogadores com torcedores. Sem necessidade isso, né? Sem necessidade, evidente. Mas é claro que, até porque a torcida do Fluminense está acostumada, né? Nos últimos 4 anos o Rio de Janeiro festejou 3 títulos brasileiros. 2009 com o Flamengo, 2010 com o Fluminense, 2012 de novo com o Fluminense, que é também o campeão do Rio de Janeiro. Então, a torcida do Fluminense tinha que estar acostumada com tantas comemorações. Mas, sem dúvida alguma, é um título significativo. O Fluminense, até o momento, tem 72% de aproveitamento. Só perde, entre aspas, esse perde para a campanha do São Paulo de 2008, que teve 75% de aproveitamento. Chegou a 78 pontos o São Paulo naquela época. Mas pode chegar lá, não pode? Mas pode chegar, porque faltam 3 jogos. Agora, vamos dizer o seguinte, o gol do título não foi o gol do Fred. O gol do título foi o gol do Alexandre do Vasco, que tirou 2 pontos do Atlético Mineiro e que, com isso, permitiu a conquista antecipada do Fluminense. 2 pontos importantíssimos, né? É, sem dúvida alguma. E a tabela, como é que está, senhor? Para o Rio de Janeiro está bem. Com a vitória do Flamengo ontem sobre o Náutico lá nos aflitos em Recife, os 4 times do Rio estão entre os 10 primeiros. O Botafogo ainda lutando por uma vaga na Libertadores muito difícil. Tem chance, matemática tem? Tem, matemática tem, mas muito difícil. O Vasco ali no intermediário e o Flamengo agora aparecendo em 9º lugar. Então, os 4 do Rio, campanha medíocre do Flamengo e do Vasco, mas pelo menos ali entre os 10 primeiros colocados. Então, na Sul-Americana, né? Em princípio, sim, porque mudou o regulamento, depende da classificação na Copa do Brasil no segundo semestre do ano que vem. Maravilha. E o Palmeiras tem chance ainda? Tem, pequenininha, né? Pequenininha. Acho muito difícil que escape. Quem pode escapar é o Esporte Recife entrando na vaga da portuguesa de São Paulo. A gente quer saber o seguinte, no caso do Palmeiras, ele tem mais três jogos, não é isso? Faltam três jogos, né? Estamos na rodada 35. O Palmeiras, eu tenho aqui a cola, né? Com 33 pontos, pode chegar a 42. Portuguesa e Bahia com 40 são os que correm o risco. Mas o Bahia tem um jogo muito fácil agora contra a Ponte Preta. Deve escapar. A dúvida só mesmo é a portuguesa brigando com o Esporte, que tem 37. Essa eu acho que é a grande disputa. Figueirense e Atlético Goianiense já caíram. Ah, Figueirense já foi também, né? Já, dois já foram. E a disputa, então, fica entre Esporte, Bahia e Portuguesa. Não acredito que o Palmeiras escape. Na zona da Libertadores, o Botafogo disputa com São Paulo. Atlético Mineiro e Grêmio já estão lá em cima classificados. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. São três, né? Tchau. 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 Tchau.